Olha só isso daqui, gente. Aconteceu hoje à tarde, hein? Bárbara esquece as câmeras e mostra demais ao trocar de roupa no BBB22. Gente, ela simplesmente... Ela simplesmente ficou nua ali dentro do quarto. Ela esqueceu as câmeras? Eu não entendi o que aconteceu. Foi um bug no cérebro da Bárbara. Bárbara Reck esqueceu que estava sendo filmada no BBB22 e deixou os seios à mostra enquanto trocava de roupa no quarto do Olipop no final da tarde de hoje. Distraída, conversando com Vini e Laís Caldas, a modelo se assustou ao perceber que tinha mostrado demais. Olha o pink, olha o black, brincou o cearense ao visualizar a situação. Olha isso. Fruta que pariu, disparou a Bárbara. Saiu pra fora aí, amiga? Questionou a médica. Essa não é a primeira vez que a gaúcha comete o deslize. No final do mês passado, janeiro, também ao trocar de blusa, ela deixou os seios à mostra enquanto tentava colocar um roupão. Tá aí, então. Bárbara, novamente, foi um bug no cérebro dela, né? Acabou. Porque uma coisa, gente, é quando você esquece... Não é que você esquece, você deixa escapulir. Tá lá trocando de roupa e escapola alguma coisa. Acontece com os homens de vez em quando colocando a cueca por baixo da... Eu acho que eu tenho problema, gente. Porque às vezes eu faço isso, eu fico imaginando... Gente, como que eu colocaria essa roupa? Eu sozinho no meu quarto, às vezes eu penso... Gente, como que eu colocaria essa cueca se eu tivesse no BBB? Aí eu tô só de toalha, aí eu pego a cueca, eu vou colocar a cueca e falo... Gente, como que eu faria? Imagina que tem várias câmeras aqui. Como eu faria pra eu colocar a cueca sem deixar aparecer o piquilo? Aí eu tento colocar, sempre me embolo, entendeu? Às vezes eu consigo, às vezes eu falo... Ixi, eu teria pagado o piruzinho se eu tivesse no BBB. Mas a Bárbara, que não foi questão de escapulir. Foi questão que ela esqueceu as câmeras e simplesmente deixou ali... Deixou ali as peitiolas aparecendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho